Olá, boa tarde para vocês, diretamente aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP. Aí vocês estão vendo, são exatamente as 15 horas da tarde, a multidão está ali. Olha só, fila e mesa. Isso aqui é a parte de dentro, da parte interna, onde estão fazendo seus cadastramentos ali, as pessoas fazendo seu cadastramento. E lá atrás tem uma fila virando a esquina, onde vocês estão vendo um pouquinho, tem o ginásio do Ipe, lá com ela ali. Ali é o quartel, ali é o ginásio do Ipe, lá com ela. Essa fila vai virando do lado direito até lá na esquina, uma fila com três filas ali. E as pessoas, olha só, para mim foi uma falta de organização, de cadastramentos. A gente mesmo da empresa teve dificuldade de entrar aqui, mas a gente tinha acesso livre, que está cobrido aqui. Então, diretamente da Assembleia Legislativa, 57ª legislação aqui, tá bom? Aqui na Assembleia Legislativa, ao vivo para vocês aí, essa multidão, todas aqui na LESP, como vocês estão vendo aqui os corredores. Então, todo esse parado, posse dos deputados novos e também dos outros que foram reeleitos, estão todos aqui fazendo as suas homenagens, as suas declarações, se possam. Até mais, Minerva Lima, mais notícias, Plenho da Mídia para vocês. A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO